Olá pessoal, professor Guilherme Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Open Source ThumblyWid, a versão Rolling Release desse excelente sistema operacional. Eles possuem duas versões, a ThumblyWid e a Leap. A diferença é que o ThumblyWid é o Rolling Release. A principal característica disso é que ele recebe atualizações contínuas. Isso significa que os pacotes são atualizados com mais frequência, garantindo que você tenha sempre acesso aos softwares mais recentes do mundo do Open Source. Para quem é indicado esse sistema operacional? Ele é ideal para usuários que desejam ter tudo o mais novo. Podemos comparar ele com o ArtLinux, que também é uma distribuição do tipo Rolling Release. É uma ótima opção para quem é desenvolvedor, entusiasta de tecnologia e que gosta de acompanhar tudo novo. Já a versão Leap do Open Source, ela é uma versão de longo prazo. Então ela segue um prazo de lançamento mais tradicional, como por exemplo o Ubuntu ou o Fedora. As atualizações têm menos frequência e ela é mais focada na estabilidade e compatibilidade. O ThumblyWid, apesar de ser uma distribuição Rolling Release, das distribuições que eu já testei, e olha que são muitas, é sem dúvida uma das distribuições mais estáveis, mesmo com esses lançamentos contínuos de software. Isso porque a equipe por trás das atualizações, eles testam bastante antes de já disponibilizar essas atualizações. Então é um trabalho bem bacana. Muita gente comenta nos vídeos, quando eu falo do Open Source, tem alguns aqui no canal, que migraram do ArtLinux para o Open Source justamente por essa questão da estabilidade, do desempenho. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a versão com o KDE Plasma. Vamos fazer a instalação e vou mostrar como o sistema pode inclusive ser uma ótima opção para aquelas pessoas que querem migrar do Windows para o Linux, que faz parte de uma série que a gente tem aqui no canal, migrando do Windows para o Linux, e eu vou apresentando várias distribuições de Linux. Bom, então o primeiro passo, vamos acessar o site opensuse.org. Aqui no site vocês podem ver, nós temos duas versões disponíveis. Nós temos a versão Tumbleweed e a versão Leap, e nós vamos vir aqui fazer a instalação do Tumbleweed. Na parte de download aqui, nós vamos escolher essa imagem de 4.3 GB, que é um DVD, e dentro dessa imagem, na hora da instalação, você pode escolher se você quer com o ambiente KDE Plasma, se você quer com o Gnome ou outro DE, que é o Desktop Environment, é o modo que você vai interagir. Então, você vai fazer o download, eu já tenho o download feito, eu vou instalar em uma máquina virtual, VirtualBox, vou preparar aqui a instalação, mas se você for instalar diretamente na sua máquina, porque eu tenho ele instalado, a máquina que está aqui rodando é ele, é o Otten Sousa, e eu vou instalar aqui pelo VirtualBox para mostrar para vocês como que é o processo de instalação. Se você tiver dúvida de como criar um Play Live do Otavo, deixa aqui nos comentários e a gente te ajuda a fazer isso. Beleza? Bom, e antes da gente iniciar, quero falar sobre o certibash.com.br, que é o meu site, minha escola de cursos e treinamentos. O pessoal chama aí de a Netflix do Linux, a Universidade do Linux, por quê? Porque é mais do que só cursos, você vai entender. Você hoje vai, nesse mês, e está acabando, tá? Então aproveita que hoje é dia 20. Nesse mês está uma promoção, que é a Black Friday, você paga R$249,00 apenas. E você pode parcelar isso em três vezes de R$83,00 sem juros no cartão, no boleto ou no Pix. Se você não tem cartão de crédito, você pode ir lá e paga no Pix. Então todo mês vai vir a recorrência do pagamento para você, tá? Você vai pagar R$249,00 só. E você vai ter acesso do Itali sua plataforma, com todo o conteúdo que já está lá disponível, mas com os conteúdos que estão em desenvolvimento. E todo mês o nosso aluno ganha um brinde. Por exemplo, nesse mês, o aluno que mais teve acesso, participou dos cursos, interagiu no nosso grupo do WhatsApp, ele vai ganhar um livro, um meu livro no formato digital, que é o Guia Prático da LPI 101. Aqui, tem alguns dos meus livros aqui, é esse primeiro aí no cantinho, o aluno vai ganhar quem mais participou. Se você quer conhecer a plataforma, tem grátis lá, a Biblioteca Digital Tux, que tem uma revista mensal sobre Linux que eu estou lançando. E tem um acervo de conteúdo muito grande. Nesse acervo de conteúdo, você tem treinamentos como conteúdo de Ethical Hacker, tem um curso completo da LPI Linux Essential, para você tirar essa certificação, o curso completo da LPI 101. E eu estou desenvolvendo cursos, por exemplo, eu estou criando aqui aulas do curso da Red Hat RHCSA, com os servidores, para você atuar com os servidores do Red Hat. Então, conforme eu vou gravando as aulas, e vou subindo esses cursos, que você está escrito curso de desenvolvimento, você já vai tendo acesso. E eu vou colocando lá no nosso grupo WhatsApp. Praticamente, todo dia tem conteúdo novo. Todo dia eu coloco, ó pessoal, conteúdo novo. Tem conteúdo digital, conteúdo PDF, conteúdo de vídeo. Então, é muito completo. Fora que você tem cursos completos com certificado, né? Esses que eu mostrei. E, assim, sem dúvida, o pessoal que está adquirindo está dizendo que é a melhor aquisição que teve para estudar Linux. Também tem o suporte, desde o ato da compra. Comprou aqui, você pode me chamar no WhatsApp, esse número é meu. Se você tiver dúvida e quiser, pode me chamar aí, eu vou te atender para a gente bater um papo. Comprou o curso, tem dúvida, você vai falar direto comigo. Está fazendo aula, teve alguma dúvida, você vai falar direto comigo. Olha, eu tenho um monte de aluno que pode atestar aí. Eu sou uma pessoa pública, né? Então, não tem como eu estar aqui contando história. Eu posso atestar para você que eu tenho respondido todas as dúvidas de todos os alunos. Está todo mundo muito satisfeito, graças a Deus. porque eu tenho feito com muito amor esse conteúdo para você. É muito conteúdo. É para você aprender Linux de verdade. Fora que no último sábado do mês, você tem uma aula exclusiva comigo ao vivo. Todo último sábado do mês, eu faço o encontro ao vivo com os alunos. Então, bora lá. Vamos seguir aqui com o site do OpenSource. Fez o download. Eu vou preparar uma máquina virtual para a gente fazer a instalação. Então, vou abrir aqui o VirtualBox. Aliás, o VirtualBox está disponível no repositório. Muito fácil de instalar. Mas, você precisa instalar ele através do Yash. que o OpenSource tem uma ferramenta excepcional, que é o Yash, que permite você instalar aplicativos e fazer diversas configurações no sistema. E a gente vai aprender, vão ter outras aulas aí, seguindo sobre o OpenSource, que é um sistema fantástico de um desempenho. entre as distribuições de Linux, é uma das que tem melhor desempenho e estabilidade. Bom, eu vou preparar aqui uma máquina virtual, então, vou chamar de OpenSource. Ele já detectou aqui que é do tipo OpenSource. Hardware, eu vou colocar para essa máquina, colocar 4 GB aqui, 4 GB e pouquinho de RAM, colocar aqui dois núcleos de processamento, e vou colocar aqui 100 GB de disco. Beleza. Vou vir aqui em configuração, display, eu vou colocar 128 GB de vídeo, ou, 128 MB de vídeo. Em armazenamento aqui, eu vou apontar para a imagem de disco que eu baixei, do OpenSource. Beleza. E com isso daqui, já devemos ser capaz de começar uma instalação do sistema. bom, chegou aqui, tela de instalação, vamos dar uma tela cheia aqui, não vai ter a resolução ainda, mas não tem problema, a gente vai aqui na opção de baixo aqui, para a instalação, vamos aguardar carregamento. Enquanto ele carrega aqui a instalação, vou dar uma pausa que eu vou buscar um café. De manhãzinha é a hora do café. Muito bem, tempo certinho aqui, enquanto eu fui buscar o nosso café, um cafézinho sagrado. Vamos colocar aqui, idioma, português brasileiro, o mapa do teclado, português Brasil, tem uma área de teste, você pode testar aqui o teclado. Basicamente, eu peço com o C-cidilho aqui. Próximo. Estão convidados aí para um cafezinho. Ele fala aqui se a gente quer ativar os repositórios online, desde que você esteja conectado à internet. Eu acho interessante ativar, porque ele já faz algumas atualizações durante o processo de instalação. Eu vou aceitar o padrão. Repositórios são servidores na internet, onde você busca os seus aplicativos, no caso, o OpenSUSE vai buscar os aplicativos para fazer a instalação, atualização de segurança. Então, ele traz aqui alguns repositórios, inclusive repositórios com softwares não livres, como esse repositório. Então, ele fala que o repositório oficial para todos os softwares de código fechado mantido pelo OpenSUSE vai incluir Opera, Flash, entre outros. Então, se você quer ter plugins, mais suporte a drivers, que às vezes não são softwares de código aberto, você tem que deixar habilitado. Eu vou deixar por padrão habilitado, e vou dar um próximo. Esse instalador do OpenSUSE é, de fato, um instalador muito poderoso, muito bacana, intuitivo e explicativo. É claro que para usuários iniciantes que estão começando na área de informática, não vou nem falar iniciantes em Linux, porque quem já instalou o Windows, que passou por um processo de instalação, não vai se perder tanto. mas para quem nunca viu um processo de instalação, talvez não seja tão fácil como alguns outros, como o do Big Linux, que usa calamares. Mas ele é simples também, basta você ler durante o processo de instalação, prestar uma atenção maior à leitura. Então, aqui, a função do sistema são casos pré-definidos. Então, ele tem aqui a área de trabalho com o KDEA Plasma, que é o que nós vamos utilizar. Tem a área de trabalho com o Gnome, XFC, instalar como servidor. Eu vou usar aqui como KDEA Plasma. Então, vamos simplesmente aqui, dar um próximo. Particionamento sugerido. Então, ele vai descobrir a partição, vai criar e vai mostrar aqui os detalhes. Ele vai criar uma partição GPT, do tipo GPT, né? E ele vai criar as partições aqui. Ele está criando uma partição raiz BTRFS, de 102 GB, que é onde vai ficar o sistema, 2 GB de troca, que seria a swap. Então, beleza. Tem os detalhes aqui. Ele utiliza o sistema BTRFS, e o sistema BTRFS cria subvolumes. É como se fosse um LVM, mas aí já seria um nível um pouco mais técnico, que você precisa saber que vai ser instalado aí, usando o disco todo. Depois, eu preparo uma aula só sobre particionamento, só explicando a estrutura do BTRFS, LVM. LVM eu tenho aqui no canal, mas é já um nível um pouco mais avançado, tá? A princípio, você vai usar no seu computador, usar o disco todo aqui, avançar. Aliás, o particionamento sugerido do Apençoso, na verdade, para mim, na minha opinião, na verdade, não, na minha opinião. Ele é um dos melhores, mais inteligentes. Ele sempre traz boas opções que eu iria escolher similar ao modo que ele particiona o disco. Vamos colocar próximo. Vamos avançar aqui. Ele vai sincronizar ali para pegar o fuso horário. Então, olha lá, Brasil. Tem uma lapinha aqui, né? No meu caso, o fuso horário está correto. São Paulo. Vou avançar. Agora, a criação do usuário. Nome do usuário. O meu nome completo do usuário. Nome de login do usuário. O meu nome de login é o CPUs próprio Juliano. Uma senha. Repete a senha. Esse usuário vai ser administrador de sistema? Sim. Login automático, tá? Lembre a senha sempre desse usuário da instalação. Ele falou que a senha é simples. Eu vou colocar assim. Só eu vou usar essa máquina. Lembre sempre da senha porque você vai precisar dela depois para instalar programas e evitar configurações. A questão de software, ele vai instalar muitos softwares. Por exemplo, ele está instalando aqui games. Games de som aplicativo. Jogos aí que vem com o próprio Cadê Plasma. Jogos simples, do tipo paciência e tal. Eu vou desabilitar isso. Então, eu vou clicar aqui em software e vou tirar, por exemplo, esses games. Então, vai ocupar só espaço. Eu vou tirar o games. Office seria vir com o LibreOffice, tá? Eu vou tirar porque eu vou usar o OnlyOffice. Então, depois eu instalo o OnlyOffice. Então, eu vou remover também. Vou remover os softwares aqui para gestão de e-mail, contato, para organização de calendário. Eu vou tirar isso porque depois eu instalo sempre o Thunderbird e utilizo ele como aplicação. Beleza. Então, basicamente é isso. Vou dar ok. Eu não recomendo que você instale outras interfaces gráficas junto porque vai pesar o seu sistema. Então, se atente só, por exemplo, a remover essas aplicações que eu removi e evite também instalar mais aplicação, né? Porque a maioria aqui é voltada para servidores e não é interessante para o usuário desktop, para o usuário doméstico. Então, eu vou dar um ok. Beleza? Então, basicamente é isso. Ele traz todo esse resumo da instalação. Eu vou clicar aqui em instalar e aguardar aqui aquecendo. Está aquecendo. Bom, enquanto ele faz agora a cópia dos arquivos por disco, vou dar aquela pausa, continuar degustando aqui o meu café e volto quando tudo tiver concluído o processo de instalação. Beleza? Terminou aqui a instalação. Vamos iniciar aqui a primeira vez, né? Pelo disco aqui. Ó, quem sou? Então, permite. É o primeiro boot do sistema. E vale lembrar que eu estou aqui rodando sobre uma máquina virtual, então o desempenho não vai ser igual estar rodando numa máquina real. Guardar a inicialização. Beleza? O sistema carregou. Primeira inicialização, né? Não tem login. Então, carregou, inclusive, aqui com uma mensagem, né? Matéria inicial, falando que a gente está um ok em Suzy. tem a opção Readme aqui, que vai abrir um pouquinho, explicando como a gente faz para obter softwares extras. Ele fala que... Nós temos um link aqui para o Google Chrome se a gente quiser instalar esse navegador. Baixa a versão no formato RPM. Então, o site normal do Google Chrome para download, tá? E na hora de fazer o download, você tem que escolher RPM, que é o formato de pacote utilizado pelo OpenSUSE, tá? Então, está fazendo download aqui que a gente já mostra ali o processo de instalação desse pacote de software. Beleza? Então, ele fala aqui um pouquinho sobre isso. Tem a parte de documentação, que vai abrir aí o portal de documentação, que é muito extenso, aliás, e vale muito a pena para quem quer aprender mais o sistema. Tem os guias de... com o ambiente de nome, tem guias de utilização de segurança, de como funciona a virtualização, o que é de virtualização. Tem várias documentações ali interessantes. Bom, beleza, eu não quero mais que isso seja editado na inicialização, simplesmente vou clicar aqui em close. Eu fiz o download ali do Chrome, né? E está aqui em download. Se a gente dá dois cliques, vai pedir a senha para administrador, o que é simples para instalar, né? Ele vai abrir o IAST. O IAST é uma ferramenta muito poderosa para a instalação de softwares e as suas dependências, tá? Então, ele fala aqui, ó, Gnome, Stable, tem informação aqui, né? Dados técnicos, a versão do sistema, o tamanho quando instalado, né? As dependências e tudo mais. Beleza. Então, eu vou clicar em aceitar para ele seguir com o processo de instalação. O pacote está corrompido. Ah, ele deu erro aqui. Talvez eu não paguei. Vou colocar ignorado aqui. Vamos ver. Se ele vai continuar com a instalação. Não sei se eu fiz o download correto. Esse aqui está escrito para a instalação. Ah, instalou. Tem uma mensagem ali para cortar a corrompida. Mas, como eu não estou usando o repositório oficial, pode ser isso. Internet ou Google Chrome. Funcionou perfeitinho. Vou tirar por aqui. Ah, precisa criar uma carteira de senha. Eu vou voltar aqui. Vou colocar um arquivo clássico aqui. Colocar uma senha simples aqui para abrir. E beleza. O sistema está funcionando. Então, está aí. Google Chrome. Aquela senha para alguns aplicativos, como Chrome, para armazenar as informações. Então, às vezes, você vai abrir e vai pedir a carteira de senha. Não é a senha de usuário. É uma senha que você cria ali para alguns apps. Beleza? Então, está. Instalamos aí. Agora, a loja de aplicativos é essa daqui, Discovery. Ela usa a própria loja do Plasma. E uma vantagem, o OpenSUSE, ele já vem com o FlatHub instalado, que é para pacotes FlatPack, que são mais atualizados. E vem com todas as dependências. Então, se a gente vir aqui em configurações, vai ver que você pode habilitar o pacote. Na verdade, já está habilitado ali. O FlatHub. Para você ter acesso a esses pacotes. Então, já está habilitado aqui. A gente basta escolher aqui a aplicação que você quer e fazer a instalação. Agora, por exemplo, o VirtualBox, alguns aplicativos, que são aplicativos mais para a área de administração, como o VirtualBox, que é o software que eu estou utilizando aqui, não tem ali no... Se você procurar aqui no Discover, você não vai encontrar esse aplicativo aqui, o VirtualBox. Você pode pensar que não tem esse aplicativo, mas alguns softwares, normalmente softwares... Esse problema de atualização é da máquina virtual que eu estou utilizando. Inclusive, eu vou desligar aqui porque a gente pode seguir com a minha máquina, já que é o OpenSUSE também. Então, vamos desligar. O processo de instalação já foi feito. O processo é padronzinho. E aí eu sigo com a minha máquina aqui. Beleza. Tá a mesma coisa, Discover. Eu só troquei o conjunto de ícones e eu já mostro para vocês como vocês fazem isso. Então, vamos lá. Então, eu pesquisei aqui, o VirtualBox. O VirtualBox, como vocês podem ver, ele achou o Virtual Machine Client, né? RemoteBox, mas não achou o software do VirtualBox aqui para instalar. Então, alguns softwares administrativos, algumas ferramentas, você não vai encontrar aí. Você vai ter que digitar aqui Yast e procurar aqui, Yast Software Manager, né? Gestor de software do Yast. Aí você coloca a senha e aqui você vai ter acesso a um leque maior de programas para você fazer a instalação. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui VirtualBox. E aqui sim, ó, encontrou. Então, eu basicamente para o VirtualBox também esse VirtualBox, o VirtualBox QPM Default e o VirtualBox QT. Na hora que eu instalei o VirtualBox, ele já automaticamente colocou essas duas dependências. E aí eu coloquei ali para instalar, tá? O OnlyOffice, o OnlyOffice, na verdade, ó, alguns não vão ter aqui, tá? Então, você vai ter que ter esse cuidado. Por quê? Porque ele já é um pacote de Flatpack. E os pacotes de Flatpack não aparecem aqui. Então, o software mais administrativo, você vai instalar pelo Yast, como o VirtualBox, por exemplo, o servidor Apache, né? Servidores, docker. Então, esse tipo de software você vai encontrar aqui, administrativos, tá? Agora, softwares de desktop, computador do diário, você vai aqui na loja do Discord. Por exemplo, o OnlyOffice. O OnlyOffice, eu já instalei, né? Então, como eu não instalei o LibreOffice na instalação, eu instalei o OnlyOffice. Eu acho um pacote de Office bem bacana para a gente usar aí para o dia a dia, tá? Beleza. Então, esses softwares mais de desktop, a gente acha aqui na loja do Discover. O sistema em si, ele é muito rápido, tem um desempenho muito bom, vai estar com bastante consumo de RAM aqui, porque eu tô, se a gente pegar aqui só o OBS, ele é um giga, basicamente, né? O software de gravação, mais um giga aqui do navegador, que é o Chrome que eu tô usando. Então, tirando tudo isso daqui, vai ficar em torno aí de dois gigas de uso, um gig pouquinho, e, mas ele tem um gerenciamento muito bom aí, o OpenSUSE. Com certeza, você vai ter um bom desempenho, mesmo notebooks com quatro gigas de RAM, né? Então, basicamente, tudo que a gente precisa, você instalar, você vai aqui pelo Discover, tá? Um resuminho aqui, a gente pode ver que o kernel, a versão do plasma é a mais nova, 6.23, quase nenhuma distribuição tem a 6.23 aí, ele tem o kernel 6.11, o kernel é extremamente novo, tá? Eu, para fazer as gravações, tô usando pelo X11, mas na tela de inicialização de login, você pode entrar pelo kernel. Tá? É... Bom, e é isso, a gente finaliza esse primeiro vídeo por aqui. Ah, na parte de personalização, que eu troquei o ícone, eu vim aqui em configuração de sistema, eu coloquei o Breeze, pra ficar esse ambiente mais claro, pra trocar o tema padrão. Aqui em tema global, coloquei o Breeze, e eu vim aqui em cores e temas, ícones, e baixei o ícone chamado Plasma X Lite, tá? Só como você baixa, você vê que eu baixa em novos, e escolhe o tema. Um outro tema que eu acho legal, é o do Oz, que é o do... o do Deep, né? É o Oz Deep. Esse tema eu acho legal também, esse daqui é o Dark, e esse daqui é o Claro. eu gosto desse tema aqui também, vou estar ele inclusive, é... ó, é um tema bem legalzinho. E aí, não ficou muito legal aqui, o ícone, tá vendo? Mas não tem problema, você pode vir, configurar o acessor de aplicativos, e escolher aqui, procurar aqui, vou pegar aqui, ó, pensou-se. Start View. É... esse ícone é bacana, mas eu ainda prefiro o Plasma X aqui. Vou configurar aqui. Vou ver. Open Suzy. E aí, tá? Bom, aí são personalizações que você vai fazendo, e a gente pode deixar um próximo vídeo pra isso. Legal, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo, deixe a opinião de vocês sobre o áudio, o formato novo aqui, da gravação de tela, e fica a dica pra vocês entrarem aí no site Search Best, porque lá tá com pacote ainda na Black Friday, você paga apenas R$ 249, ou seja, você paga R$ 83, em três parcelas, tá ótimo, né, dá R$ 249, e é um acesso vitalício, pra sempre você vai ter acesso ao meu grupo do WhatsApp, a minha consultoria, vai estar sempre aprendendo mais sobre Linux, tá ok? Convido vocês, vai lá que vale muito a pena. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.